Fala, bora minha mão! É a 1x1 que eu quero dar no centro de pôrra! Fala, bora meu Deus! Fala aí, bora! Fala, bora! Fala, bora, bora! Tu tá cuidando? Fala que eu tenho que abençar, porra! Cada um cuida da sua sereza, porra! Se eu quero abençar, bora, vamos dar pouco dinheiro, pessoal! Fala a ideia dela! Se o professor não acabou de se não deu pra ela, não, amor! A namorada não deixou a alça de eles! Fala, bora, bora! Fala rápido, então rápido! Rápido, isso é rápido! Pegar, Bete, vem! Pegar! Rápido, ok! Tem que ser rápido! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL